na loja, no site, no app ou no NM Zap, quarenta e dois, nove, nove, um, meia, quatro, vinte e três, vinte e cinco. A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade e mais ainda, baixe o aplicativo Voo de ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e Prefeitura Municipal, um novo conceito em transporte coletivo. A Odonto Sun, sempre renovando e cuidando da sua saúde bucal, agora tem uma novidade, estética facial. Nesse procedimento você faz harmonização facial, botox, feios de sustentação, preenchimento labial, entre outros. Vá e faça seu orçamento. Odonto Sun, cuidando de você e do sorriso da sua família. Rua Rio Branco cento e setenta e três, em cima do Mercadão dos Óculos. Fone três quatro dois dois sessenta sessenta. O AX nove nove meia nove nove oitenta seis seis oitenta e oito. Chegou a hora de ter o seu Toyota zero quilômetro. Corra pra Toyopara, Pucarana e aproveite. Toda a linha Corolla dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois, com três mil de bônus no seu usado ou em acessórios. Nova Hilux SR com até dez mil de bônus. Toda a linha Etios dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e um, com taxa zero ou a tabela VIP no seu usado. Toyopara, Apucarana, na Avenida Minas Gerais seiscentos e oito. Fone três do meia dois quarenta e quatro zero zero. No trânsito dê sentido a vida. Seis horas cinquenta e cinco minutos, bom dia. Bom dia cidade. A gente não consegue prever o futuro, mas pode estar preparado pra ele. Na Cressol, você conta com a credibilidade e tradição de uma instituição financeira cooperativa que oferece as melhores soluções e valoriza o seu dinheiro. Ou seja, você poupa e investe com segurança e rentabilidade pra alcançar seus objetivos e estar sempre pronto em todas as situações. Vem junto! Somos a Cressol. Grandes ofertas! Creme Nívea Facial Anticinais cem gramas por vinte e nove e dezessete. Toalhas umedecidas Dry Baby com cem unidades de nove noventa e três por oito e noventa e cinco. Pepantol Baby cento e vinte gramas de quarenta e nove e oitenta e oito por quarenta e dois e quarenta. Faça seus pedidos pelo telefone três quatro dois dois dezenove dezoito ou pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Farmácia Saúde! Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tópicos das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. Começa agora, Bom Dia Cidade, um jornal do jeito que você quer. Notícias, local, regional, nacional, e internacional. Bom Dia Cidade, jornalismo de conteúdo. Seis horas, cinquenta e sete minutos, faltando três pra sete, Bom Dia, no ar o Bom Dia Cidade, edição dessa quinta-feira, onze de março de dois mil e vinte e um, hoje marca o dia do motociclista, manhã de céu aberto, época carana, termômetros marcando dezoito graus. Muito prazer, muito bom dia, eu sou Cadu Freitas, ao lado de Anderson Santos e Alessandra Gonçalves, estamos chegando pra te trazer as primeiras informações dessa manhã de quinta-feira, bom dia, Alessandra Gonçalves. Bom dia, Cadu Freitas, bom dia, Anderson Santos, bom dia, ouvintes da noventa e oito, que a sua quinta-feira seja maravilhosa, assim como você. Seis horas, cinquenta e oito minutos, bom dia, Anderson Santos. Bom dia, Cadu Freitas, bom dia, Alessandra Gonçalves, você que nos acompanha pelo rádio, pelo Facebook da noventa e oito, uma excelente quinta-feira. Seis horas, cinquenta e oito minutos, vamos aos destaques do programa de hoje. Comece o dia bem informado. Bom dia, cidade. Seis e cinquenta e oito município e hospital da providência avaliaram aumento de leitos na UTI. A Pucarana registrou mais um óbito e setenta e oito casos de covid no dia de ontem. Prefeito pede que instituições financeiras intensifiquem medidas contra a covid-dezenove. Seis horas, cinquenta e oito minutos, Anderson Santos, os seus destaques. Olha, Cadu Freitas, daqui a pouquinho a gente vai falar, pra você que nos acompanha aqui no Bom Dia Cidade, o Paraná tem maior registro de mortes pela covid pelo segundo dia seguido. Câmara de Curitiba aprova a urgência para a compra de vacinas e olha só essa, prefeito de Paraíso do Norte doa salário por seis meses para distribuição de cestas básicas. Daqui a pouquinho também a gente dá uma passadinha no nosso momento do esporte no finalzinho do Bom Dia Cidade. Seis horas, cinquenta e nove minutos, Alessandra Gonçalves e os seus destaques. Bom, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo pra gente ver como é que fica a nossa quinta-feira. Também vamos aproveitar e atualizar vocês sobre os números da covid-dezenove pela cidade de Arapongas e o IBGE abriu mais um processo seletivo que começa amanhã as inscrições, são trezentas e vinte e cinco vagas para agente de pesquisas e também para supervisor de coleta e qualidade. Seis horas, cinquenta e nove minutos, esse é o Bom Dia Cidade, tá só começando, você é nosso convidado pra interagir, participar com a gente, fique à vontade, nove nove um zero oito trinta e três quinze, é o espaço que a gente abre pra você poder aí fazer a sua reclamação, a sua reivindicação. Também lá na nossa timeline no Facebook, você pode interagir, pode participar com a gente, tá certo? Antes da gente ir pra nossa abertura aqui, deixa eu falar pra você, atenção, hein? Atenção você que procura um SUV, você que tá querendo comprar o seu carro zero quilômetro, porque hoje em Apucarana, em Londrina, em Maringá, chega o lançamento mais aguardado do ano, inclusive pra você que é cliente Toyopara Apucarana, hoje é dia do lançamento do novo Corolla Cross, a Toyopara Apucarana vai te dar a oportunidade de conhecer esse super lançamento em primeira mão, cê vai acessar toyopar ponto com ponto BR, cê vai acessar o link, vai se cadastrar e vai acompanhar o lançamento exclusivo da Toyopara Apucarana pra você, novo Corolla Cross, o SUV que você estava esperando, exclusivo na Toyopara Apucarana, hoje acontece o lançamento oficial, acesse toyopar ponto com ponto BR, acesse o link, cadastre-se e acompanhe o lançamento exclusivo da Toyota pra você, da Toyopara Apucarana, novo Corolla Cross, o SUV que você estava esperando. Bom dia, cidade! Nas lojas MN, tudo é bom, bonito e barato, só quem tem as melhores ofertas e a menor parcela do Brasil, sai na frente! Nesta semana, smartphone Samsung A01 Team com câmera dupla, só cinquenta e quatro e noventa mensais, sem entrada! Lavador Electrolux onze quilos, só cento e quarenta e seis e noventa mensais, sem entrada! Guarda-roupa, seis portas e quatro gavetas, só noventa e um e noventa mensais, sem entrada! Lojas MN, compre na loja, no site, no app ou no MNZAP, quarenta e dois, nove, nove, um, meia, quatro, vinte e três, vinte e cinco. Apucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val Ideplan e Prefeitura Municipal trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais! Agora você terá integração temporal entre linhas, sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade! E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val Ideplan e Prefeitura Municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Acorda menina! Sorria meu povo, vamos lá! Eu, Ana Maria Braga, estou aqui pra trazer um recado da nossa família Oral Sim. Olá, eu sou a doutora Nayara da Oral Sim Apucarana e gente, sorrir é bom demais, né? Eu digo isso porque o sorriso nos dá aquela sensação de bem-estar, de felicidade. Então eu quero dizer que a Oral Sim está à sua disposição. Nós vamos resgatar o seu sorriso através do tratamento com rempantes dentários. Agende uma avaliação, um grande abraço. Na Oral Sim, eu, Ana Maria, confio e indico. Sete horas, dois minutos, atenção, está construindo, está reformando ou de repente quer dar um presente diferente para uma pessoa especial? Presta atenção nessa dica, Nisse Mosaicos, tá certo? A Nisse trabalha com mosaicos personalizados, mosaicos com imagens religiosas. Ah, você tem seu comércio, tem sua empresa, quer deixar um número diferente também? Nisse Mosaicos, nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um, faça orçamento sem compromisso. Você pode conhecer os trabalhos lá nas redes sociais, Nisse Mosaicos Apucarana. A Nisse também faz aquele mosaico com emblema do seu time do coração, com paisagens, também mosaicos aí com desenhos de animais, enfim, o mosaico do jeito que você desejar, a ideia que você tem, fala com a Nisse, ela com certeza vai te surpreender, vai te ajudar também a dar aquele presente diferente para aquela pessoa especial. Nisse Mosaicos Apucarana nas redes sociais, cê pode ligar nove noventa e nove onze setenta e cinquenta e um e fazer um orçamento sem compromisso. Nisse Mosaicos. Bom dia cidade. Chegou a hora de ter o seu Toyota zero quilômetro. Corra pra Toyopara Apucarana e aproveite. Nova Hilux SR com até dez mil de bônus. Toda linha Iares dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois, com taxa zero ou tabela FIP no seu usado. Nova SW quatro flex, sete lugares, quatro por dois, com bônus de cinco mil. Toyopara Apucarana, na Avenida Minas Gerais seiscentos e oito, fone três um meia dois, quarenta e quatro zero zero. No trânsito dê sentido a vida. Grandes ofertas. Farmácia saúde. Leite Neslac Comfort de trinta e nove quarenta e cinco por trinta e três e cinquenta e cinco. Baby Med pomada quarenta e cinco gramas de dez e cinquenta por cinco e noventa e cinco. Sebiom um grama sabor laranja com dez comprimidos quinze e cinquenta e oito. Faça seus pedidos pelo telefone três quatro dois dois dezenove dezoito ou pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Farmácia saúde. Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas pra você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos e é muito fácil participar. Basta acessar clube condor ponto com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas. Você também pode fazer sua inscrição nos tótens das lojas do Condor. Depois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra. Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais. noventa e oito. Bom dia cidade e a previsão do tempo. sete horas cinco minutos. Vamos saber tá dando tempestade. Não é todo dia tempestade. Tempestade. É o que eu disse, aquela nuvem anda sobre o meu celular, só pode. Porque é tempestade hoje, ó, e amanhã e sábado é limpo. Tá dando aqui, mas amanhã cedo eu tenho certeza que vai estar marcando tempestade. Mas hoje, Alessandra, como é que vai ser o dia de hoje, Alessandra? Vamos começar falando sobre o Paraná. Então, nesta quinta-feira, as condições de instabilidade diminuem nas diversas regiões do Paraná. Porém, alguma chuva rápida pode ocorrer em pontos isolados, mas sabe onde, gente? Setor leste do estado, tá? Onde ainda ocorre uma maior variação de nuvens na região. O dia começa com temperaturas amenas nas regiões da metade sul do estado, mas ainda pela manhã as temperaturas apresentam rápida elevação e no decorrer da tarde, entre as regiões oeste e norte, os termômetros chegam a trinta graus. Então, pra hoje, meu amigo, se segure, nossa máxima pode ser de trinta e dois graus, mínima de dezessete graus e aí, sem nenhuma possibilidade de chuva pra hoje, viu? É sol com algumas nuvens, mas chuva nada. Pelo menos é o que diz o Cimepar e também o Somar Meteorologia, tá? Então, aproveite, põe a cara no sol, recupere aí a sua vitamina D e bora ser feliz que hoje a gente tem só sol. Hoje, a sexta-feira, também sábado e domingo, tá? É pra ter temperaturas a mais de trinta graus, as máximas, né? E sol, sem nenhuma possibilidade de chuva, tá bom? Aproveite o dia, então, lembrando aí que o pessoal que gosta de ir pros clubes da nossa cidade, da nossa região, sábado e domingo, os clubes não estarão atendendo devido ao decreto. Então, se você estiver em casa, de repente quer curtir a piscina, essa é a possibilidade pra você aproveitar o dia, de repente você que pode, né? E claro, sempre a gente fala aqui, usando máscara, mantendo a distância, a higienização, aí cê pode curtir aí a sua vitamina D, curtir o seu clube. Aproveite. Bom dia, cidade. Notícias regionais. Sete horas, oito minutos, vamos lá pro Vale de Ivaí, o Elton Jones, trazendo informações pra gente. Bom dia, Elton Jones. Alô, Cadu, bom dia pra você, bom dia, Alessandra, Anderson, toda a equipe de jornalismo aqui da Rádio noventa e oito FM. Bom dia, cidade. Amanhã dessa quinta-feira que começa com o tempo aberto, o sol brilha, viu, Cadu? Nesse exato momento, aqui na cidade de Borrazópolis e municípios da região Vale do Ivaí. Muitas informações, setor policial foi bastante movimentado nas últimas vinte e quatro horas. Primeiro parabenizar a equipe do delegado aqui da cidade de Faxinal, o doutor Ricardo. Ontem eles realizaram a apreensão de diversas armas na cidade de Rio Branco do Ivaí, a região ali rural da cidade. Segundo as informações, no local, o delegado encontrou uma arma calibre ponto vinte e dois, uma ponto vinte e oito, munições e outros objetos também de características duvidosa nessa residência que já já era alvo ali de algumas denúncias. O cidadão, né? O morador acabou sendo apreendido e encaminhado pra delegacia da cidade de Faxinal, fato que foi registrado no dia de ontem. Olha, ontem também teve um senhor morador de Rosário do Ivaí, de nome Arlindo, que acabou sendo vítima de um acidente envolvendo um trator. O fato, Cadu, foi registrado na área rural ali da cidade de Rosário do Ivaí. Ele estava, segura as informações, retornando do trabalho quando acabou caindo com o trator numa ribanceira. O trator pertence a uma associação de produtores ali da cidade de Rosário do Ivaí e o local, né? A propriedade onde ele estava realizando aí esse trabalho seria de um advogado ali da cidade de Rosário do Ivaí. A informação é que ele sofreu ferimentos considerados médios, foi encaminhado ali para o hospital de Rosário do Ivaí, posteriormente aqui pra cidade de Apucarana, mas a princípio não corre risco de perder a vida. Já que nós estamos falando em acidente, ontem teve um caminhão que acabou atingindo uma motocicleta ali na rodovia BR 376, entre a cidade de Ortigueira e Mauá da Serra. O motociclista acabou sofrendo ferimentos médios também, foi socorrido pelas equipes ali da concessionária que administra o trecho, né? E encaminhado também aqui pra cidade de Apucarana, pro hospital da Providência. A informação que nós recebemos também é que ele não corre risco de perder a vida. No Vale também ontem teve caso de desentendimento, teve uma carreta desgovernada ontem que acabou atingindo uma padaria na área central da cidade de Manuel Ribas. A informação é que graças a Deus não houve pessoas feridas, né? A carreta estava carregada de soja e por sorte nada de mais greve ocorreu, mas foi um susto ontem, essa carreta ali que acabou atingindo a uma padaria, né? No centro de Manuel Ribas, até a foto hoje tá na nossa página na internet, o jornal repórter do Vale ponto com. Nós continuamos aqui de plantão e a qualquer momento, assim que o fato merecer destaque, retornamos na programação da Rádio 98. Do Vale, Wellington Jones, com as informações aqui do Vale do Ivaí, Cadu. Muito obrigado, Wellington Jones, amanhã trazendo as informações pra gente do Vale do Ivaí, agora vamos pras broncas aqui de Apucarana. Bom dia, cidade. Notícias policiais. Sete horas, onze minutos, sete onze, bom dia, ontem a polícia militar fez atendimento a um acidente ali no Parque Bela Vista, abordagem de suspeitos na Vila Reis, vias de fato no Dom Romeu, pessoa disse aí que por volta das nove e meia da manhã, tava tendo uma briga, ele estava dormindo, né? Invadiram sua residência e começaram a agredi-lo e agredir a sua enteada. E aí, ele descobriu aí que a enteada deixou a amiga dormir na casa dela, enfim, por isso seria o motivo que invadiram a casa e foram bater nele e na enteada. Esquisito essa história aqui em Futo Qualificado no Laranjeiras, ameaça no centro da cidade. A moça aí disse que tá sendo ameaçada pela atual companheira do seu ex-marido e a filha dela. E aí ontem ela teve que entrar dentro da Caixa Econômica Federal pra se proteger. Porque aí diz que foram atrás dela e iriam bater nela na rua. Mas aí a polícia chegou e contornou a situação, ela registrou o boletim de ocorrência. O homem de vinte e seis anos acabou sendo encaminhado pra delegacia ontem ali no Jardim Casa Grande, na rua Fernando Pereira, porque a polícia recebeu informações após aí um furto em uma cooperativa na região lá do distrito de Aquidaban. Os suspeitos fugiram aí após a abordagem em uma van e a polícia recebeu informação de que essa van que foi usada nessa, nesse furto dessa cooperativa estava ali na rua Fernando Pereira no residencial Casa Grande. Chegando lá, realmente se constatou que é a van usada no crime. As imagens comprovaram que era a mesma van e foram procurar o proprietário do veículo que mora no Jardim Ponta Grossa na rua Dom Pedro. Foi feito ali todo o serviço de vigilância e quando aí ele saiu em via pública ele foi abordado. E aí ele assumiu que a van era dele, que estaria num local guardado. Aí ele disse que usava a van, só ele usava e mais ninguém usava. E aí ele resolveu dar um tapa no peito do policial e disse que não ia falar nada e que nenhum policial ofendeu o policial e iria prender ele. E saiu correndo pra dentro da residência. O pessoal da polícia então acabou sendo obrigado a contê-lo aí com o uso de força. na casa que tá em reforma tinha umas cinco homens que estavam prestando serviço de pedreiro. E aí os homens também pediram que ele fosse contido pelos policiais. Mas aí que ele fez? Ele correu, pegou o telefone e acionou o advogado dele. E aí o advogado foi lá, explicou a situação pra ele, ele mesmo assim acabou recebendo voz de prisão por resistência, desobediência e foi encaminhado pra delegacia juntamente com a van e também aí vai ser vai passar pela perícia agora. Inclusive esse cidadão aí, proprietário dessa van tem diversas passagens pela polícia já, já é conhecido. Furto qualificado na rua Capivari lá no núcleo João Paulo, aquela questão do gato, né? Rapaziada chegou pra trabalhar lá os eletricistas e descobriram que na empresa lá tinha um gato. E aí como não podem trabalhar sem acionar a polícia, sem acionar Copel, aí a polícia teve que ir lá e a Copel agora vai fazer representação contra o proprietário dessa empresa. O momento acabou sendo preso, tivemos aí na Avenida Itararé, condutor de um caminhão acabou sendo abordado, é, ele bateu aí em um poste e quase atropelou a pessoa. Aí a polícia militar foi acionada, foi feito o exame etilométrico, foi constatado 0.23. Ele não estava com embriaguez ao volante, mas o caminhão estava com pendências administrativas, acabou sendo encaminhado até o pátio da delegacia. Ameaça no centro da cidade, às dez e meia da noite, pra gente fechar aqui essa madrugada, roubo a pessoa na Praça Rui Barbosa. Vamos pra Maringá, Cadu Freitas? Bora pra Maringá, Anderson. Pra gente fechar então essa parte do do policial, já falamos com Ellington Jones no Vale do Ivaí, você passou as notas aqui de Apucarana em Maringá, três caminhoneiros foram vítimas de assalto e sequestro lá na cidade entre a última segunda-feira e a terça-feira dessa semana. Segundo informações da Polícia Civil, os ladrões acionaram os caminhoneiros em momentos diferentes para realizar um frete e quando os mesmos chegaram ao local combinado, foram vítimas aí da quadrilha. De acordo com o delegado Diego Almeida, que investiga o caso, os criminosos colocaram os motoristas em um carro e levaram para o distrito de Iguatemi, onde ficaram por várias horas em um cativeiro. A suspeita da polícia é de que tenham mantido as vítimas no local até conseguirem esconder os caminhões. Segundo o delegado, os três caminhões foram roubados na sequência e no mesmo local. Os motoristas receberam a notícia de frete pelo WhatsApp e quando chegavam no local eram rendidos. O local fica em Maringá, no Parque Industrial, mas era tudo trote, não era a empresa que oferecia o frete. Eles foram enganados segundo o delegado. Os três motoristas estão bem e já foram ouvidos pelo delegado de Maringá. Os caminhões foram levados pelos criminosos e até então não foram localizados. Os investigadores estão atrás de pistas da quadrilha. A suspeita é de que eles tenham levado os caminhões para outro país. Sete horas da rede AERP de notícias é o Jomar Valença. Bom dia, Jomar! Muito bom dia pra você, Cadu. Bom dia, Anderson. Bom dia, Alessandra. Muito bom dia, Pucarana, Santa Fé e toda a região centro-norte. Bom dia! Estamos começando nesta quinta-feira, dia onze de março. O tempo em Curitiba, por enquanto, está nublado. Dezesseis graus, vamos pra vinte e oito na tarde deste dia onze de março. A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta quarta-feira oito mil duzentos e noventa e três novos casos confirmados e duzentas e quarenta e quatro mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. É a maior quantidade de óbitos divulgada diariamente desde o início da pandemia, com exceção de dados retroativos e barreduras de sistema. Também foi o segundo dia seguido que o número de óbitos bate recorde. No boletim de terça, foram duzentas e doze ocorrências registradas. Os dados acumulados do monitoramento da covid-dezenove mostram que o Paraná soma mais de setecentos e trinta e seis mil casos confirmados e quase treze mil mortos em decorrência da doença. A Câmara Municipal de Curitiba aprovou urgência para a votação de dois projetos enviados pelo prefeito Rafael Greca, que autoriza o município a comprar vacinas contra a covid-dezenove com recursos próprios e a aderir ao consórcio de cidades com o mesmo objetivo. Os pedidos de regime de urgência foram aprovados em menos de vinte e quatro horas em votação simbólica com apoio das bancadas de situação e de oposição. A previsão agora é que eles sejam votados na terça e na quarta-feira em primeiro e segundo turnos indo à sanção do prefeito logo em seguida. E a partir desta quinta-feira famílias carentes de Paraíso do Norte, no noroeste do estado, vão receber cestas básicas que serão adquiridas com o recurso que é destinado ao salário do prefeito da cidade, Beto Visoto. Ele decidiu que vai doar o salário por seis meses para comprar alimentos para essas famílias. Segundo o prefeito, a cidade que tem catorze mil habitantes, tem outros projetos sociais que já ajudam algumas famílias, mas por causa da pandemia, outras famílias são agricultores. O objetivo é ajudar as duas pontas, quem precisa de alimentos e quem precisa vender. A cesta será entregue a cada duas semanas para as famílias. Com a doação do salário do prefeito, cem famílias serão atendidas. Olha só, tomare que a moda pegue. Dezesseis graus a temperatura agora em Curitiba, Jomar Valença com as informações da rede AERP de notícias. Meus caros Cadu, Anderson e Alessandra, uma excelente quinta-feira, a você de Apucarana e Santa Fé também e nós voltamos, se Deus quiser, amanhã. Se Deus quiser, amanhã o Jomar volta com a gente, o Anderson Luiz tá com problema na garganta, por isso não pode estar fazendo aqui o boletim de Curitiba pra gente, tá? Então, Anderson, a gente deseja melhoras ao Anderson aí, pra que possa estar em breve retornando. Amanhã é sexta, né? Amanhã é o dia de sextar com cerveja, vamos dar uma folga pra ele, segunda-feira ele volta pra participar aqui com a gente, né? Não pode, tá tomando remédio, não pode tomar. Não, mas aí ele vai descansar. É isso aí. Mas você viu essa notícia aí, ouviu essa notícia do prefeito de Paraíso do Norte? Sim, muito interessante. Ele vai doar salário por seis meses para a compra de cestas básicas, só lembrando que o salário do prefeito é de dez mil reais. É mais ou menos isso que a gente espera dos governantes num período desse, não é não? Já pensou se os deputados com o salário que eles ganham também fizessem isso? Seria interessante. Lembrando, o salário de dez mil reais e ele vai doar salário por seis meses para a compra de cestas básicas lá na cidade dele. O prefeito de Paraíso do Norte é o Beto Visuto. Se todo político pensasse assim, com certeza o nosso país seria outro. Com certeza. Mas vai pôr isso na cabeça de político, né? Pois é, vai falar pra todo político fazer igual. Não faz. Ainda mais nesse período de pandemia que a gente tá enfrentando aí, muita gente enfrentando dificuldades, realmente, muita gente. Tem uma história de uma moça aí que tá colocando a filha pra adoção porque ela não aguenta mais ver a filha passar fome. A moça de dezessete anos. Olha a situação que chega, uma mãe que não aguenta mais ver a filha passar fome. Cê imagina se todo político com o salário alto que recebe. Não precisa doar cem por cento, mas doa metade pelo menos. Já faz um pouquinho da sua parte. Pensou? Se cada vereador, cada prefeito, cada deputado, cada senador, até o presidente, se cada um doasse metade do seu salário pra ajudar quem precisa, como seria diferente o nosso Brasil? Pois é. Seria tudo muito mais bonito, como dizem que o Brasil é um país lindo, seria tudo mais bonito nesse país, mas, mas nem tudo são flores. A notícia que você precisa e quer saber. Bom dia, cidade. Falar nisso, vi lá no Facebook Anderson, Alessandro, já tem gente falando do preço do combustível. Sim. Ai, 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 preço do combustível, apucarana. E eu fui atrás, fui no Procon buscar uma resposta. Sabe qual é a resposta? O Procon não pode fazer nada, gente. O Procon só pode aí entrar com recurso através de denúncias. O que que acontece? As pessoas têm que procurar o Procon e tem que fazer, tem que fazer a denúncia que realmente tá sendo lesada. Tem que comprovar que tá sendo lesado no 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 bolso. Aí o Procon vai encaminhar pro Ministério Público, aí o Ministério Público vai abrir uma investigação pra averiguar se realmente existe cartel ou não no preço dos combustíveis em apucarana. Mas pra que isso aconteça, a população tem que fazer a parte dela. População tem que ir lá no Procon, tem que ir aí fazer a reclamação e tem que comprovar que tá sendo realmente lesado. Tem que tem que ter prova, não adianta só chegar lá e falar, ó, eu vim reclamar de tal posto que o preço tá mais caro, lá em Arapongas tá mais barato. Tem que provar, vai ter que comprovar realmente. Através dessas denúncias, dessas reclamações, aí sim o Procon pode encaminhar ao Ministério Público um pedido pra que seja aberta uma investigação se existe ou não cartel no preço dos combustíveis em Apucarana. Aí é o que a gente fala, cada um tem que fazer sua parte, cê tá se sentindo lesado? Então, formalize aí uma uma queixa, uma denúncia contra os postos de combustível, combustíveis, comprove realmente que cê tá sendo lesado e aí o Procon vai fazer a parte dele que é acionar o Ministério Público, mas até lá você tem que fazer a sua parte também. Ó, pra vocês terem ideia, eu tô aqui com a nota e pra não ficar por baixo eu fui pesquisar também, agradeço o Balan que me ajudou na pesquisa, o Paraná em janeiro, o preço da gasolina por litro, quatro e trinta e cinco, era o estado, um dos estados mais baratos com a gasolina, o estado mais barato da gasolina era o estado de, do, deixa eu achar aqui, tá lá em cima, é, o Acre, era três, Acre não, o Amapá, três e setenta e dois o preço do litro da gasolina, lá no Amapá, e o Paraná quatro e trinta e cinco. Houve um aumento de quarenta por cento de janeiro até hoje é dia onze, desde janeiro até o dia onze, quarenta por cento de aumento. E aí a nota é a seguinte, para fins de transparência e maior informação aos consumidores, a Paraná, a Paranapetra, entidade sindical que representa os postos revendedores de combustíveis no Paraná e numera os seguintes pontos essenciais ao entendimento de todos. Os postos de combustíveis não recolhem postos diretamente, mas por meio de substituição tributária, ou seja, todos impostos recolhidos na origem. O decreto do presidente da república determinou que fossem zerados impostos federais sobre o diesel. A, o diesel B, que é vendido ao consumidor final, é uma composição de oitenta e sete por cento de diesel A e treze por cento de biodiesel. O biodiesel continua tributado. Assim, os valores relativos ao PIS com fins ali expressos não serão zero, pois há o valor referente ao percentual do biodiesel. Dessa forma, quando o consumidor faz o pagamento do valor do combustível aos postos, aqueles valores de impostos informados na nota fiscal não estão sendo objeto de pagamento no ato, pois já foram recolhidos anteriormente. Assim, descabida qualquer devolução. Sabe aquela fake news que tá rolando? É um vídeo de um rapaz que disse que pediu nota e devolveram trinta e sete reais? Fake news. Não existe. Não caia nessa. Então, a gente foi atrás da informação de forma correta pra você. O que você tem que fazer é isso que a gente tá falando. Se você tá sentindo lesado, cê tem que acionar aí, por meio de denúncia, o PROCON, pra que o PROCON possa acionar o Ministério Público. Aí sim, o Ministério Público abriu uma investigação pra saber se há aí uma máfia no preço dos combustíveis, que é assim que estão dizendo aqui em Apucarana ou não. A verdade é, tá muito caro o combustível. Tá muito caro e os postos tão fazendo a parte dele. Por exemplo, outra coisa que eu fiquei sabendo, o etanol, por que que o etanol tá acompanhando o preço do combustível? Os postos de combustíveis têm autorização pra buscar o etanol direto na usina e a usina é em Jandaia do Sul, ou seja, era pra ficar mais barato. O que que aconteceu? As distribuidoras entraram com a ação no Ministério Público revogando esse direito dos postos, ou seja, tem que passar pela distribuidora e aí sai de Jandaia, vai pra Londrina, aí a distribuidora põe a margem dela e aonde vem, cai nas bombas aqui em Apucarana. É por isso que o etanol também tá caro, porque senão o etanol era pra tá sendo vendido na casa de dois e cinquenta, dois e sessenta e cinco. E já passou dos quatro. E já passou dos quatro. Ontem eu paguei quatro e sessenta e quatro em um posto aqui da cidade. Então, é aí que tá. Os postos tão repassando apenas o que tá chegando pra eles, mas aí a população tem que fazer a parte dela também. O Cadu, a gente tem uma ouvinte que ela é dona de um posto de combustível, a gente não vai identificá-la, né? E ela mandou o seguinte, né? Estou escutando vocês falarem dos postos de combustível, mas nós temos um posto e o preço que pagamos no combustível é um horror. Não tem como a gente vender um preço melhor, porque temos despesas também que são muitas. Vocês estavam falando que muita gente sai da cidade e vai abastecer em outros postos. A gente realmente não sabe o que acontece, porque a gente não tem como fazer um preço mais barato, tá muito difícil, tá? Essa é uma proprietária de um posto de combustível aqui de Apucarana falando pra gente essa questão, por que que a gasolina tá tão cara? Pois é, então a gente foi buscar, né? Porque realmente é estranho você ver que Apucarana, perto de cidades aí, no mesmo porte, você vê o Moarama, Cianote, Campo Morão, que são cidades do mesmo porte de Apucarana, o combustível tá muito mais barato e são postos com bandeira também, né? Então todos postos da mesma bandeira que tem que Apucarana e o combustível é mais barato. Então a gente foi buscar essa informação, por que que Apucarana tá mais caro? Então a explicação é essa, tem que passar pela distribuidora, aí a distribuidora manda o combustível pra nossa cidade e aí tem toda essa questão aí. Todo mundo cobra. Todo mundo acaba cobrando e quem paga é o consumidor final, ou seja, somos nós. Se o se o presidente lá em Brasília baixar um decreto, falar a partir de hoje combustível vai baixar quarenta por cento, é automático, nas refinarias tem que cair os quarenta por cento que houve aumento e nas bombas também, mas pra isso depende da política lá em Brasília, o novo presidente da Petrobras também mal assumiu, né? Não assumiu ainda, mas antes de assumir já parece tá mais perdido que segue o tiroteio e aí vai depender do que vai acontecer lá na Petrobras, lá em Brasília, pra gente saber o que pode acontecer com essa questão do preço dos combustíveis aqui, não só na nossa cidade, mas é no Brasil inteiro. Esse aumento é nacional, não é aqui no Paraná, não é Apucarana, esse aumento é nacional. Infelizmente, tá todo mundo sendo prejudicado, o consumidor final é o maior prejudicado, mas os proprietários de posto também são prejudicados, né? E o que a gente sempre fala aqui, gente, não desconte sua birra com o governo nos frentistas, os frentistas estão trabalhando, estão exercendo a função deles, não vá ser ignorante com o frentista porque o cara tá ali trabalhando, tá certo? Ó, o ouvinte colocou aqui, ó, nesse caso dos combustíveis, se eu for lá em Jandai, vai acessar meu carro, pedir nota fiscal, vai acessar meu carro e também pegar a nota e apresentar diferente dos preços da, serve pra denúncia? Serve. Serve, aí você vai ter a prova indicando que o combustível em uma cidade próxima tá mais barato, mesmo bandeirado e aqui a Pucarana tá mais caro, serve como prova. O que mais aqui? Existe algum aplicativo do governo chamado Menor Preço, o Procon não é um órgão do governo? É, tem o Menor Preço que é o programa do Nota Paraná, é um aplicativo do Nota Paraná, você pode pegar o Menor Preço e como fazer essa comparação também do dos preços de combustíveis aí, ah, o mais barato, pelo mais barato até o mais caro. Pois é, o ouvinte colocou aqui, ó, Rolândia tá quatro reais, o que justifica, sessenta centavos de diferença? Pois é, é, abaci meu carro deu desconto de quatro por cento a vista e no outro posto do mesmo dono abaci no outro dia não teve desconto, tá vendo? É, somos oitenta motoristas de aplicativos em Apucarana, porque não dá desconto pra aplicativo aqui, porque Maringá e Londrina, todos os motoristas de aplicativo ganham desconto pelo aplicativo, isso é nacional, é o Paulo, é, pois é, ele diz que que os motoristas, cara, não gastam aí em média, é bastante, hein, dois mil e cento reais por mês de combustível, acho que isso aqui é do geral, né, dos oitenta motoristas, né, que é bastante combustível que estão gastando e gasta, porque os caras precisam rodar, precisam trabalhar, taxistas também precisam, então tá todo mundo sofrendo, né, é uma corrente isso daí, né, enquanto um é lesado, o outro é lesado ali e vai vindo, mas é o que a gente disse, tem que passar lá pro Brasília, tem que decidir primeiro o que vai acontecer na Petrobras, pra daí a gente saber como é que vai ser que essa questão da margem de preços dos combustíveis. Saindo um pouquinho dessa, dessa parte de combustíveis, Cadu, mais um, uma coisa que chama atenção, o Senado aprovou ontem o projeto que prevê o pagamento de pedágio em rodovias proporcional à distância percorrida pelo motorista. Atualmente os pedágios cobram valor fixo por veículos conforme a categoria, né, moto, carro ou caminhão, por exemplo. Com aprovação, o projeto seguirá agora para a Câmara dos Deputados. Se aprovado, o texto precisa ser sancionado pelo governo para virar lei. Outros países já implementaram esse sistema que é conhecido como free flow, que é o fluxo livre. O relator do Senado, o relator do texto no Senado, o Jaime Campos, afirmou que o deputado Jaime Campos do Democratas lá do Mato Grosso, afirmou que o objetivo do projeto é eliminar a cobrança exacerbada dos usuários das rodovias concedidas que realizam deslocamentos curtos, mas circulam por texos interceptado por praça de pedágio e, portanto, pagam pelo uso da rodovia valor desproporcional. O projeto trata de rodovias e vias urbanas. O texto diz que o sistema será regulamentado pelo Poder Executivo no prazo aí de cento e oitenta dias após a publicação da lei. A proposta inclui dispositivo no Código de Trânsito Brasileiro para deixar claro que o não pagamento do pedágio representa infração grave punida com multa. Bom, a proposta prevê que aparelhos capazes de identificar os carros de forma eletrônica automática serão instalados nas estradas. Diz ainda que os motoristas serão obrigados a se adequar às normas instalando o identificador nos veículos. Pelo projeto caberá ao Conselho Nacional de Trânsito estabelecer os meios técnicos para possibilitar a contagem dos quilômetros rodados e também a fiscalização. Os senadores rejeitaram por quarenta votos a trinta e um um destaque proposto pelo partido PSD que tinha o objetivo de suspender a cobrança de pedágio de transportadores autônomos ou cooperado de carga enquanto estiverem vigência, estado de calamidade pública ou situação de emergência. Isso aconteceu ontem à noite, o Senado aprovou um projeto que prevê pedágio proporcional à distância percorrida pelo motorista. Portanto, o motorista é que sai de Apucarana, por exemplo, e vai até Holândia, paga o mesmo valor do que o motorista que sai de Arapongas e vai até Holândia. Agora o Senado aprovou esse projeto que prevê o pedágio proporcional à distância percorrida pelo motorista. Lembrando que foi aprovado no Senado na noite de ontem e agora o projeto seguirá aí para a Câmara dos Deputados. Se aprovado, o texto precisa ser sancionado pelo presidente para virar lei. Sete horas trinta e quatro minutos a gente debatendo a implantação ou não de mais praças de pedágio no Paraná, né? E agora essa também aí sobre pedágio proporcional, né? Tem que saber quanto é que eles vão cobrar por quilômetro rodado, né? Você imagina então o pessoal que mora nas cidades do Vale de Ivaí, vão precisar rodar tanto pra chegar, por exemplo, até Londrina, tem que passar pelo pedágio de Arapongas ou vai lá pra Curitiba, vai pro litoral, por exemplo. Então tem que saber qual vai ser o cálculo feito pra cada quilômetro rodado aí, por cada automóvel. É um assunto interessante de se debater essa questão dos pedágios proporcional, hein? Sete e trinta e quatro. E pra ajudar o povo também, ontem, só reforçando aqui ontem, os senadores rejeitaram aí um destaque que tinha o objetivo de suspender a cobrança de pedágios de transportadores autônomos ou cooperados de carga enquanto a gente tá nesse estado de calamidade pública, né? Os senadores rejeitaram aí esse projeto, né? Projeto proposto pelo PSD que tinha o objetivo de suspender a cobrança de pedágio aí de transportadores autônomos ou cooperados de carga foi rejeitado lá na Câmara, lá no Senado ontem à noite. Sete horas trinta e cinco minutos, já que a gente falou de pedágio, lembra você de carro, né? E hoje acontece o lançamento mais aguardado do ano na Toyopara Pucarana, é o novo Corolla Cross. Toyopá vai te dar oportunidade de conhecer esse super lançamento em primeira mão. Acesse toyopar.com.br, acesse o link, cadastre-se e acompanhe o lançamento exclusivo da Toyopara Pucarana pra você. Novo Corolla Cross, o SUV que você estava esperando, exclusivo na Toyopara Pucarana, inclusive os caras já estão lá trabalhando desde cedo pra preparar esse lançamento. É ou não é, Ale? Bom dia! Bom dia, Cadu, bom dia, Anderson, bom dia, Alessandra. Tá aqui eu, o Bressan e o Flávio preparando a Toyopara aqui de Apucarana pro lançamento do SUV mais esperado do ano. O novo Corolla Cross, um novo conceito em SUV e um novo conceito em carro. Estamos aqui na Toyopara de Apucarana aguardando você, cliente Toyota e também cliente de outras marcas com as melhores condições e com todas as novidades da linha Toyota dois mil e vinte e um. Um forte abraço pra vocês aí da noventa e oito e pra todos os ouvintes estão aguardando vocês. Acompanhe o lançamento do novo Corolla Cross através do site da Toyopar ponto com ponto BR, acessando o link e fazendo a sua inscrição. Você será avisado e acompanhará o lançamento online dessa grande novidade. Corolla Cross, o SUV que você estava esperando. Tá certo, Ale, abraço pra todo mundo na Toyopara, Apucarana, então hoje acontece o lançamento, o Corolla Cross, o SUV que você estava esperando, sete horas, trinta e seis minutos. Bom dia cidade, jornalismo de conteúdo. Sete horas, trinta e sete minutos, eu já vi que lá no Facebook também já questionaram sobre a questão dos bancos. Pois é, ontem o prefeito Júnior da FEMAC recebeu no seu gabinete gerentes dos bancos aqui de Apucarana, das agências bancárias, e aí a preocupação pra evitar aglomerações, a questão do distanciamento, questão do álcool em gel, pra saber se vão todos aí continuar cumprindo com as regras no combate ao covid-dezenove. E o prefeito fala pra gente dessa reunião que aconteceu ontem no seu gabinete. Os bancos da cidade de Apucarana tem excelentes profissionais nos seus quadros e nós chamamos os gerentes pra que a gente lembrasse as regras que estão funcionando, que estão em vigor, melhor dizendo, né? Pra gente não esquecer dessas regras que são tão importantes nesse momento de agravamento da crise, da pandemia de coronavírus. Então a questão da utilização de máscara por parte dos funcionários e dos clientes, não deixar ninguém entrar dentro da agência bancária sem máscara. Depois a necessidade de higienizar todas as superfícies, as máquinas de dinheiro, de caixa eletrônico, essa higienização das mesas, que é fundamental onde as pessoas estão ali com a mão, né? Depois a questão da quantidade de pessoas ao mesmo tempo dentro da agência. É uma pessoa cada cinco metros quadrados, pra não haver dentro da agência essa aglomeração muito grande. E quando da formação de filas dentro dos bancos ou fora, que se respeite um metro e meio entre as pessoas. Então são regras que estão em vigor, são regras do decreto municipal e que serão verificadas, fiscalizadas pelos nossos fiscais, pelo pessoal da guarda municipal. Isso são regras que são do município de Apucarana. precisam ser observadas nesse momento onde a gente tem aí o agravamento, né? Estamos com quase oitenta casos por dia nesse mês de março e vamos, desses casos, muitos precisam de internamento, muitos vão pra UTI e alguns vêm a falecer. Então precisamos que todos, né? Todo mundo use máscara, higienize a mão, não faça aglomeração. Se precisar sair de casa, mantenha aí um metro e meia, dois metros das pessoas que não são do seu grupo familiar. Isso é muito importante. Pedir também a todos quando forem no mercado, não vão em muitas pessoas da mesma família, né? Procurem menos pessoas pra que a gente tenha menos aglomeração. É um momento difícil, vai passar. A vacina tá aí, nós estamos, já vacinamos mais de cinco mil e seiscentas pessoas em Apucarana. E esses idosos que nós já vacinamos, os super idosos, acima de noventa e cinco anos, os idosos com mais de noventa, a mortalidade nessa nessa faixa etária caiu abruptamente, ou seja, a vacina funciona. Então precisamos todos nós nos cuidarmos nesse momento de pandemia de coronavírus. Fiquem firmes, é só usar máscara, higienizar a mão, evitar a aglomeração. Bom dia, cidade, entrevista. Sete horas, quarenta minutos, estamos recebendo aqui o professor Tiago Ribeiro, ele que é do Conecta Apucarana, a gente vem acompanhando aí, é recentemente o Conecta teve seu espaço inaugurado ali no edifício Palácio do Comércio, a gente teve acompanhando e o professor Tiago tá aqui pra falar pra gente do Seminário Regional de Inovação do Vale de Ivaí, que vai tá acontecendo de forma virtual, mas vai tá acontecendo, né professor Tiago? Bom dia, prazer tá recebendo o professor aqui. Bom dia, Cadu, bom dia aos ouvintes aqui da noventa e oito, é sempre um prazer tá aqui com vocês, trazendo pelo menos um pouco mais de esperança e boas notícias aí pro, pro, pro comunidade empresária, pros universitários, pra toda a comunidade, tendo em vista que a pandemia tem assolado bastante aí a nossa economia. E o Seminário Regional de Inovação tem essa proposta, né, levar aí pro, pra comunidade empresária e os demais, né, os universitários e todos que eu já mencionei, levar aí pra eles um pouquinho do que que é esse modelo mental, esse pensamento, o que que é essa cultura, né, do que nós falamos de inovação, que é o pensar diferente, que é o fazer diferente, que é tentar contornar crises, né, apesar dessa crise que nós estamos vivendo agora, é uma crise muito difícil, né, de se mitigar, de se contornar, porém, uma coisa é certa, né, Cadu? É, em toda forma de isolamento social, fechamento de comércio ou não, alguém ainda continuou vendendo, alguém ainda continuou trabalhando, né, a internet não parou, é, não tô falando aqui, né, que inovação é entrar no mercado de tal, não é isso, eu tô querendo dizer que inovação é fazer o diferente e o seminário regional de inovação, ele vai trazer essa, essa proposta, nós temos aí uma programação muito interessante, até, deixa eu abrir um parênteses aqui, Cadu? Fique à vontade, professor. Eu trouxe alguns dados que nós lá do sistema regional de inovação, é, fizemos uma pesquisa sobre o PIB do Vale do Ivaí, sim, né, o PIB do Vale do Ivaí, quando você é compara com o Brasil, ele, ele, basicamente, ele tá 25% menor do que a média nacional, o PIB do Vale do Ivaí, e quando você pega do Paraná, tá 18% menor do que na média, então um vale que tem muito potencial, tem espaço pra crescer, tem espaço pra se desenvolver, e quando a gente fala de inovação, é justamente isso que nós estamos promovendo, nós estamos promovendo aí que as iniciativas comecem aí a borbulhar e criar, né, riquezas e aumentar esse PIB, não só PIB, mas nós estamos falando de qualidade de vida e autoestima coletiva, né? Sim. E o, o Seminário Regional de Inovação, então, tem uma programação focada pra esses quatro públicos, pro empresário, pro estudante universitário, né, pro servidor público e pra comunidade em geral. Então a ideia é trazer aí já no primeiro dia um, um caso de sucesso que fala sobre como que o Estado de Israel se desenvolveu muito nos últimos 30 anos, o diretor do SEBRAE, o Júlio Agostinho, ele vem no primeiro dia já fazer a palestra de abertura explicando como que um Estado, numa zona de muito conflito, num país com uma zona de muito conflito, problemas culturais, religiosos, políticos, né, muita guerra, e também num clima árido, ele conseguiu se desenvolver, sendo hoje um dos maiores polos de desenvolvimento e criação, lançamento de startups, né? Até então o trabalho do silício é famoso por isso, mas o Estado de Israel também é muito famoso. O aplicativo Waze que a gente usa no trânsito hoje saiu de uma startup lá do Estado de Israel. Então esse é o primeiro, essa primeira palestra vai falar sobre esse ambiente, como que eles se desenvolveram tanto e como que a gente pode aprender com eles, né? Já no segundo dia, que é o dia 24, nós temos aí uma oficina, um painel e uma palestra também. Então nós vamos falar sobre a construção de ecossistemas, de inovação, ou seja, ambientes que proporcionam o desenvolvimento de novas ideias, novos negócios e crescimento e desenvolvimento territorial também. Nós vamos ter uma oficina de design thinking, que é uma técnica fantástica que pode ser aplicada pra tudo. Design thinking é uma forma de reinventar as ideias, é uma forma de aplicar técnicas novas, tanto em sala de aula, quanto na sua empresa, quanto no seu dia a dia, design thinking, né? Depois nós temos uma palestra, na verdade antes, né? Uma palestra sobre inovação aberta, como que compartilhar ideias, como que fazer acordos para construção de novas ideias pode desenvolver grandes negócios, né? Também. E no dia 25, último dia, nós vamos falar sobre o papel da academia e o mercado. Como que as universidades vêm contribuindo para que a ciência e a tecnologia venha a público, venha, né? Para a iniciativa privada, para poder ser utilizada em benefício da comunidade, através de inovação e invenções, né? E por fim, nós teremos aí, né? Uma oficina no último dia, falando sobre gestão da inovação na prática, né? Principalmente para quem é empresário, sente-se que está na hora de mudar, porque a pandemia está engolindo a gente, né? E daí nós vamos falar um pouquinho sobre técnicas de como transformar a sua empresa num ambiente inovador, porque o ambiente de inovação não é só empresário que tem ideias, né? Todo mundo tem ideias, todo mundo consegue contribuir para o desenvolvimento do negócio. E quando a gente ouve falar, professor, de startup, muita gente falar isso daí é coisa de adolescente, de jovem, e não é bem assim hoje em dia, né? O mercado está aberto a pessoas com mais idade também podendo ter essa oportunidade, né? Exatamente, Cadu. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, o consultor do Sebraio, Tiago Cunha, que está com a gente nesse processo, e a gente estava discutindo exatamente sobre isso, que a maturidade dos empreendedores de startup passam dos 40 anos, na verdade. A gente acha que é dos jovens, mas o startupeiro, né? Vamos falar no português, o startupeiro maduro, que conseguiu lançar, né? Ele já está ali num nível de maturidade diferenciado. Começa cedo mesmo, né? Mas uma startup, ela geralmente, para ela romper a linha de disrupção, leva alguns anos, né? Cinco, seis anos. Alguns unicórnios surgem, né? Menos de um ano valendo um bilhão de dólares, mas é natural, né? Que o nível de maturidade dos empreendedores de startup, eles sejam, né? Dali na casa dos 40. Para quem está ouvindo a gente, inclusive acessando o nosso site, 98FMapucarana.com.br, tem lá até o link, onde você pode fazer inscrição aí para esse seminário. Mas para quem está ouvindo a gente, de repente quer conhecer um pouco mais do que é o Conecta Apucarana. Tem um espaço lá no edifício Palácio do Comércio, onde a pessoa pode conhecer também, né professor? Pode, pode. Agora, né? Com as restrições, as medidas protetivas, a gente está evitando aglomeração, mas se você quer conhecer o Conecta Apucarana, fica em aberto, né? Para a gente poder bater um papo, você conhecer lá também. Saber o que a gente faz, isso é muito importante, né? A associação comercial, ela que começou esse processo do Conecta Apucarana e veio vários parceiros juntos, né? O Nespar, o TFPR, a FAP, o Sebrae, o Senai, a Prefeitura, né? E o Cicobi, todos eles construíram aí, né? O que nós chamamos de Conecta hoje. Já tem dois anos, vamos pro terceiro ano esse ano de de ações e e assim, o nosso trabalho é trazer desenvolvimento através da cultura da inovação. Muito bem, então aí você tem as redes sociais, né? Onde pode conhecer também. Tem as redes sociais, tem o site do Conecta Apucarana, de repente a pessoa que tá querendo dar um primeiro passo na abertura daquele negócio, o pessoal do Conecta ajuda também, pode te dar orientações e lá acessando o site da noventa e oito, você vai acessar, você vai ter lá o caminho, o link onde você pode se inscrever então, pra esse Seminário Regional de Inovação do Vale do Ivaí, que vai tá acontecendo entre os dias vinte e três e vinte e cinco de março, professor. Isso mesmo, lembrando que esse é um evento gratuito, foi feito com muito carinho, pensando no desenvolvimento de Apucarana e do Vale do Ivaí, é uma iniciativa do Sistema Regional do Vale do Ivaí, no qual eu tenho a honra de ser o presidente dessa associação, onde os vinte e seis municípios do Vale do Ivaí poderão ser poderão ser beneficiados pelas ações dessa associação. Essa associação, assim, ela foi inspirada no Conecta também, né, só que num nível regional, Conecta atuando em Apucarana e o SRI atuando aí no Vale do Ivaí. Até dar um abraço aí pra todos os diretores do SRI, a todos os colegas, amigos que contribuíram, né, as instituições, o PR, eh, o Instituto Federal, a FAP, a UNESPAR, todos que fazem parte da, da governança do Conecta ajudaram a construir o SRI também. Muito bem, professor, a gente agradece sua participação aqui com a gente e é muito importante a comunidade conhecer, você que é pequeno empresário, você que tá pensando e de repente iniciar o seu negócio, muito importante você conhecer o trabalho do Conecta Apucarana, de repente você tem uma ideia legal, quer desenvolver algo aí, o pessoal tá ali pronto pra te orientar, te ajudar também, basta você conhecer através das redes sociais, tem um site também, né, professor? Tem um site, www.conectapucarana.com.br você pode conhecer a gente também pelo canal do YouTube do Conecta, é Conecta Apucarana, mesmo o nome do canal e lá tem vídeos de todas as ações que a gente fez, os treinamentos e eventos que a gente já promoveu, até vale frisar que o ano passado a gente fez um programa chamado Conexão Apucarana e colocou a Apucarana no mapa, um estudo onde levantou que a Apucarana tem 18 startups, né? Então foi graças a um trabalho nosso, em conjunto com os parceiros, né? E que saiu aí a Apucarana no mapa da inovação já. Muito bem, então tá aí, cê pode acessar o Conecta Apucarana e conhecer um pouco mais. Obrigado, professor, e lembrando mais uma vez, basta acessar 98fmapucarana.com.br, a notícia tá lá na íntegra e também tem um link pra você poder fazer inscrição pro Seminário Regional de Inovação do Vale de vai acontecendo dos dias vinte e três e vinte e cinco de março, de forma virtual e gratuita. Sete horas, quarenta e nove minutos. Bom dia, cidade. Nas lojas MM, tudo é bom, bonito e barato, só quem tem as melhores ofertas e a menor parcela do Brasil, sai na frente. Nesta semana, Smart TV cinquenta polegadas quatro K, só duzentos e quarenta e sete e noventa mensais, sem entrada. Box casal com molas ensacadas, por noventa e um e noventa mensais, sem entrada. Cacheador ou secador de cabelos, por setenta e nove e noventa cada. Lojas MM, compre na loja, no site, no app ou no NMZAP, quarenta e dois nove nove um meia quatro vinte e três vinte e cinco. Apucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo. A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo. Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade, wi-fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais. Agora você terá integração temporal entre linhas, sem necessidade de ir ao terminal. É tudo novidade e mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus Apucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva pra chegar. Val e Deplan e prefeitura municipal, um novo conceito em transporte coletivo. Ferragens e Cia, construindo sonhos e a hora certa. Sete horas, cinquenta e um minutos, bom dia. Ferragens e Cia informa que está atendendo normalmente suas lojas e tomando todos os cuidados como uso de máscaras, limitação de clientes nas lojas, distanciamento entre elas. Ferragens e Cia, em dois endereços, Avenida Aviação e na Governador Roberto da Silveira. Se preferir, peça pelos fones trinta trinta e três quarenta e três quarenta e cinco, trinta quarenta e oito zero quatro quatro oito ou pelo whats nove 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 oito três meia dois oito três. Ferragens e Cia, tudo pra reforma e construção. Ferragens e Cia. Grandes ofertas. Farmácia Saúde. Dela Cid duzentos ml, várias fragrâncias de vinte e seis e noventa e sete por vinte e três e cinquenta. Repelente Replex Spray, cem ml por onze e oitenta e nove. Suplevit Mulher com sessenta cápsulas de sessenta e seis e sessenta e cinco por cinquenta e nove e noventa e nove. Faça seus pedidos pelo telefone três quatro dois dois dezenove dezoito ou pelo WhatsApp nove 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 zero cinco oito quatro oito cinco. Farmácia Saúde. Você já conhece o Clube Condor? O e chega hoje o lançamento mais aguardado do ano na Toyopar Apucarana é o novo Corolla Cross. A Toyopar vai te dar a oportunidade de conhecer esse super lançamento em primeira mão. Acesse toyopar.com.br Acesse o link, cadastre-se e acompanhe o lançamento exclusivo da Toyopar Apucarana pra você. Novo Corolla Cross, o SUV que você estava esperando, é exclusivo na Toyopar Apucarana. Chegou a hora de ter o seu Toyota zero quilômetro. Corra pra Toyopar Apucarana e aproveite. Toda a linha Corolla dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois, com três mil de bônus no seu usado ou em acessórios. Nova Hilux SR com até dez mil de bônus. Toda a linha Etios dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e um, com taxa zero ou a tabela FIP no seu usado. Toyopar Apucarana, na Avenida Minas Gerais seiscentos e oito, fone três um meia dois quarenta e quatro zero zero. No trânsito dê sentido à vida. Cotação do mercado econômico. Oferecimento, empório, estampe, tecidos e malhas. Dólar por incrível que pareça, teve queda ontem de dois pontos e cinquenta por cento e começa hoje valendo cinco e sessenta e cinco. Euro teve queda de dois ponto trinta e dois por cento e começa o dia valendo seis e setenta e três. Bovespa teve alta de um ponto trinta por cento e começa o dia com cento e doze mil setecentos setenta e seis pontos. Bitcoins tiveram queda de um ponto trinta por cento e começam o dia cotados a trezentos e quatorze mil quinhentos e dezenove reais. Cotação de mercado tem um oferecimento da Emporio Estampe. Atenção, bonezeiros. Investe em mim. E também você, fabricante de camisetas. Aposta tudo em mim. Garanta a qualidade dos seus produtos com a Emporio Estampe, que conta com duas lojas. Eu prometo te fazer feliz. Uma especializada para fabricantes de camisetas e outra para bonezeiros, tecidos de sarja, alfaiataria, algodão, telas, forro para dublagem e muito mais. Tudo parcelado em três vezes sem juros no cartão. Emporio Estampe, venda para o atacado e varejo. Rua Jornalista Canela Malte, número trinta e um. Informação. Bom dia cidade. Entretenimento. Bom dia cidade. A notícia do jeito que ela é. Bom dia cidade. Sete horas cinquenta e cinco minutos, prefeito Júnior da FEMAC se reuniu ontem com a direção do Hospital da Providência pra debater a questão de novos leitos no hospital no combate a covid-dezenove. E o prefeito fala dessa reunião, como foi e o trabalho que tá sendo feito nos dois hospitais, tanto no Hospital da Providência quanto no Materno Infantil, pra que possa aí tá recebendo as pessoas, os pacientes da covid-dezenove. Sem dúvida, a Pucarana tem feito um trabalho enorme de combate ao coronavírus, somos a primeira cidade do estado que colocou um pronto atendimento, com monitoramento, com tudo que é necessário, esse pronto atendimento tem recebido de cento e cinquenta a duzentas pessoas por dia, temos o trabalho de oxigênio em casa, temos mais de cem pessoas hoje que recebem oxigênio da autarquia municipal de saúde em casa, pessoas com covid e pessoas com sequelas da covid, o covid ele ataca muito o pulmão, né? E deixa uma sequela grande e nós temos esse diálogo permanente com o Hospital da Providência e com o Hospital Materno Infantil e esse diálogo é um diálogo sempre em busca de soluções, de aumento da capacidade, aumento dos leitos colocados para o covid, hoje três leitos de semi-intensivos e nós pedimos agora para a irmã Giovana, para o Guilherme, que nós possamos ampliar, né? Verificar a ampliação desses leitos e eles então vão trabalhar agora para verificar essa condição dos equipamentos, das equipes, né? Hoje, muito mais do que a cama, muito mais do que o respirador, que isso existe, nós temos a questão das equipes, estão sobrecarregadas, estão trabalhando muito e a questão do oxigênio também, foi tema da nossa reunião, o hospital tem um grande tanque de armazenamento, o Hospital da Providência e o Hospital Materno Infantil tem outro tanque de armazenamento, eles eram recarregados semanalmente, passaram a ser recarregados a cada quatro dias e hoje nós já sabemos que estão sendo recarregados a cada dois dias, então é uma reunião de trabalho para aumento de capacidade, aumento de leitos, cuidado com oxigênio e esse trabalho integrado que é feito pela Autarquia Municipal de Saúde, Hospital da Providência, Hospital Materno Infantil. A nova variante, a variante P1, a variante brasileira, aquela que deu aquele problema em Manaus, é que está circulando em Apucarana, na nossa região e ela é muito mais transmissível, a transmissibilidade dela é muito maior, o vírus se fixa com muito mais facilidade, esse novo vírus do coronavírus e também a letalidade é muito maior, agora a vacina está fazendo efeito. Nós vemos lá no Hospital da Providência que a idade dos que estão indo para a UTI, dos que estão sendo internados, essa média de idade está caindo. Eu peço mais uma vez a todos que estão nos ouvindo, usem máscara, higienizem a sua mão com o que você tiver, sabão, sabonete, álcool gel, álcool líquido e evite aglomeração, mantenha a distância quando sair de casa, mantenha aí um, dois, dois, três passos das pessoas que não são do seu grupo familiar, porque uma tosse, um espirro, essa gotícula não venha na sua boca, no seu olho, enfim, e te contamine. Temos que ter muito cuidado, estamos passando por um momento muito difícil do combate ao coronavírus, então é um trabalho gigante, enorme e eu conto com cada um de vocês, nossos queridos apucaranenses. Muito bem, ainda se falando de covid-dezenove, vamos atualizar os números aqui, tanto por Apucarana, Arapongas e também aqui a nossa região, muita gente queremos saber sobre o ex-vereador de Marilândia do Sul, também foi candidato a vereador aqui por Apucarana, o Sabão. Eu estive em contato com a esposa do Sabão e ela realmente me passou que o estado dele é crítico, infelizmente, né? A gente já vinha acompanhando, a gente já tinha notícia, o Sabão tá internado com o covid, que infelizmente ele precisou ir pra UTI e que a Gislane passou ontem e pediu oração, de muita oração, porque é crítico o estado de saúde do ex-vereador lá de Marilândia do Sul, também foi candidato a vereador aqui por Apucarana, o Sabão, ele tem aí cerca de setenta e cinco por cento do pulmão comprometido pela covid-dezenove e tá respirando com a ajuda de aparelhos. Então a gente pede orações aí ao Sabão, a toda a família dele, a Gislane, né? Toda a família do Sabão que possa ter força nesse momento aí que o Sabão possa se recuperar. A gente tem histórias, a gente conhece histórias de pessoas que entraram nessa fase crítica da covid e que conseguiram se recuperar e tomara que o Sabão seja mais um aí que possa se recuperar da covid-dezenove. Já que a gente tá falando de covid-dezenove, ontem a Taquia Municipal de Saúde informou aí mais um óbito e setenta e oito novos casos da doença. A cidade soma cento e sessenta e oito mortes provocadas pelo covid. Setenta e oito casos registrados são de quarenta homens com idades entre onze e oitenta e sete anos e trinta e oito mulheres com idades entre um e setenta e três anos. Todos em isolamento domiciliar. São seis mil quatrocentos e setenta e oito pessoas recuperadas da covid-de-apucarana, duzentas e cinquenta e sete suspeitas em investigação. Oito horas pontualmente e na nossa região, no nosso estado, Anderson, como é que estão os números da covid? Vamos passar os números do estado, Cadu Freitas, divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. A Secretaria Estadual da Saúde, a César, divulgou ontem oito mil duzentos e noventa e três novos casos e duzentas e quarenta e quatro mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. É a maior quantidade de óbitos divulgada diariamente desde o início da pandemia. Há um ano atrás tivemos os primeiros números, com exceção aí de dados retroativos e varreduras no sistema da Secretaria Estadual de Saúde. Portanto, confirmação ontem de oito mil duzentos e noventa e três novos casos confirmados e duzentos e quarenta e quatro mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná já aplicou quinhentas e oitenta e uma mil quinhentas e quarenta e quatro doses, sendo quatrocentas e trinta e oito mil seiscentas e sessenta e uma da primeira dose e cento e quarenta e duas mil oitocentas e oitenta e três da segunda dose contra a covid-dezenove. O estado já recebeu um milhão e seiscentas mil doses do governo federal, incluindo aí as doses que chegaram na noite de ontem, na noite de ontem, foram cento e quarenta e oito mil e seiscentas doses que serão repassadas aos municípios no dia de hoje. Sobre os números de leitos, a gente tem informação que leitos hospitalares SUS exclusivos para pacientes suspeitos ou confirmados com covid-dezenove, os leitos hospitalares que são da seguinte maneira, na região leste do estado do Paraná, noventa e sete por cento é a taxa de ocupação, na região oeste, noventa por cento a taxa de ocupação, região noroeste, noventa e três por cento é a taxa de ocupação e aqui na na região norte do Paraná, noventa e dois por cento a taxa de ocupação. São duzentas e quarenta, são duzentos e quarenta leitos de UTI adulto disponível aqui na região norte, duzentos e vinte estão ocupados e apenas vinte leitos livres de UTI aqui na região norte do Paraná. Indo pro estado do Paraná, no total, UTI adulto, a taxa de ocupação aqui no estado é de noventa e quatro por cento. Em enfermaria, a taxa de ocupação no estado do Paraná é de oitenta e um por cento. Indo pro lado pediátrico, UTIs ou a taxa de ocupação de UTIs pediátricas no estado do Paraná é de sessenta e quatro por cento. Lembrando que aqui na região norte, cem por cento a taxa de UTI pediátrica está, os leitos de UTI pediátrico estão cem por cento ocupados aqui na região norte. Total, então, sessenta e quatro por cento no estado do Paraná e a taxa de ocupação de UTI pediátrica, enfermaria pediátrica, nesse momento no estado do Paraná, trinta e dois por cento a taxa de ocupação. Os leitos de UTI adulto estão aí na casa dos noventa e quatro por cento. A gente tem que ficar sempre atento a esses números. São números divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde que você tem acesso, acessando saúde ponto PR ponto GOV ponto BR. Oito horas três minutos em Arapongas, Alessandra. Como é que estão os números da COVID? Bom, vamos lá, Cadu. Eh em Arapongas foi registrado quatro óbitos, tá? No dia de ontem e também mais cento e quarenta e dois novos casos e sessenta e seis curados. Desses óbitos, a gente tem uma paciente do sexo feminino de vinte e três anos sem comorbidades. Também uma outra mulher de oitenta e dois anos com comorbidades, eh um paciente do sexo masculino de sessenta e nove anos e também a a o outro óbito foi uma paciente de sexo feminino com cinquenta e três anos. Dessas cento e quarenta e duas pessoas, né? Que contraíram o vírus agora recentemente, a gente tem aí oitenta e cinco do sexo feminino com idades entre um e setenta e um anos e também do sexo masculino cinquenta e sete pacientes com idades entre dois e noventa e um anos, tá? Na cidade de Arapongas, o município possui trinta e quatro pacientes internados em leitos de UTI e vinte e sete pacientes internados em leitos de enfermaria. A ocupação informada pelo hospital é de cento e dois por cento dos cinquenta leitos de UTI e noventa por cento dos quarenta leitos de enfermaria. Oito horas, quatro minutos. Oito horas, quatro minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui, Anderson, antes de você falar do esporte, é pro Wellington, pessoal lá do residencial Asa Branca, abraço pro Sérgio, toda a equipe da Bizantina também, pessoal que nos acompanha, eu cheguei lá ontem pra conhecer o residencial, o Wellington falou, pô, até que enfim tô conhecendo o cara que fala na rádio todo dia de manhã, acho que ele assustou, né? Achou que era um homem alto, forte, né? Aí viu esse anão aqui, fraquinho, careca, né? O Wellington assusta, a gente assusta de vez em quando, cês acham que é um homem zarrão, como dizem, né? Tá falando aqui, quando cês conhecem assusta, mas cê ri, né, Alessandra? Cê não sabe que ia passar por isso, Alessandra, eu já passei por isso, uma ouvinte foi me conhecendo uma outra emissora e falou, ah, mas eu achei que você era alto, forte, moreno. Mas todo mundo, todo mundo tem essa mania de achar que o loutor é alto, né? Moreno, na casa dos trinta e oito, quarenta anos, esse é o meu perfil. O meu perfil é alta e loira, por isso que eu até fiz umas mexinhas no cabelo pra não confundir muito as pessoas. Muito bem, então abraço aí pro Wellington, pessoal da Bizantina, Sérgio, toda a equipe lá da Bizantina, o pessoal do residencial Asa Branca, muito legal empreendimento de vocês aí, foi um prazer conhecer vocês. Mas vamos falar de esportes, Anderson Santos. Cadu de casa nova, vamos lá, agora oito horas e seis minutos, a hora que ia acabar e faz o churrasco. Muito bem, oito horas e seis minutos, vamos a uma passadinha rápida aqui no nosso momento de esporte, no nosso momento de esporte, ontem tivemos aí o Grêmio, Grêmio depois de perder aí pro Palmeiras, depois de conquistar a vícia aí na Copa do Brasil, teve uma uma partida aí sem dificuldade nenhuma. Aliás, ao contrário, com muita tranquilidade, né? Com uma tranquilidade assombrosa. Não teve dificuldade, mas pelo contrário, uma tranquilidade assombrosa, segundo o nosso nosso texto aqui. O Grêmio passou por cima do Ayacucho, lá do Peru, na noite de ontem, jogo aconteceu na Arena do Grêmio, jogo válido aí pela segunda fase da Libertadores. O Grêmio construiu a goleada por seis a um, a maior do clube na competição, praticamente toda no primeiro tempo e tem vantagem grande aí pra volta na próxima semana na altitude de Quito, lá no Equador. David Brás, Ferreira, Diego Souza, três vezes e Guilherme Azevedo, fizeram os gols, Kina descontou em falha de Vanderlei. O jogo que define aí a classificação está marcado para a próxima terça-feira, dia dezesseis, às nove e meia da noite, no estádio Olímpico de Atarrupa. O Grêmio pode até perder por três gols de diferença que estará na terceira fase da Libertadores. O rival sai de União Espanhola e dependente Del Valle. O Guilhermin de Apucarana fez o gol, Guilherme de Apucarana, hein, gente? Guilherme Azevedo fez um gol ontem vestindo a camisa do Grêmio. Legal, né? Como é bacana fazer esse tipo de divulgação, né, Cadu Freitas? Sim, legal porque a gente... Os atletas de Apucarana se destacando fora daqui, né? Pois é, e o Guilhermin, a gente sabe a história dele, da família dele, como batalhou pra poder estar tendo esse espaço no Grêmio. Ele estreou no final de semana com o profissional no Grêmio, com o profissional já tinha jogado, mas estreou fazer o primeiro gol oficial dele com o profissional no Grêmio foi no final de semana e aí no jogo da Libertadores já faz gol. Tá com estrela o Guilhermin, hein? Tá com moral, hein? Guilhermin, anota esse nome aí, Guia Azevedo, como chamam ele lá em Porto Alegre, logo logo vocês vão estar vendo esse menino aí sendo disputado por clubes da Europa. Anota aí, porque joga muito. E abraça toda a família aí do Guilherme, que a gente sabe que nos ouvem também, nos acompanha aqui. Parabéns pra vocês aí, pro Guilherme tá passando por essa fase, início de carreira, mas já tá brilhando já. E imagina a felicidade desse garoto, hein? Sim. Sensacional. E o orgulho do pai e da mãe. Oito horas e oito minutos, a gente aproveita e dá uma passadinha nos jogos de ontem, eh, da 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 Libertadores, além do do Grêmio e o Waiacuchu, esse é o nome, seis a um. O Grêmio ganhou também, tivemos Universidade de Quito perdendo do do Libertá, Libertá um a zero, Universidade de Chile e San Lourenço um a zero, Caracas um, Júnior Barranquilha dois. Copa do Brasil, tivemos Ponte Preta dois, Gama um, Madureira zero, Paissando um, quatro de julho um, Confiança zero, Rio Branco dois, Sampaio Correia um, Cianorte um, Paraná zero, Juazeirense três, Esporte dois, Motoclube zero e Botafogo cinco. Hoje, ah, ontem tivemos também um jogo, jogão, né? Da, na Liga dos Campeões, Barcelona e Paris Saint-Germain, um a um, Barcelona, pelo menos no primeiro tempo que a gente tava acompanhando aqui, jogou muito melhor que o Paris Saint-Germain, Barcelona um, Paris Saint-Germain, um na Liga dos Campeões. Bom, hoje, vamos ter o que hoje aqui na nossa agenda? Vamos ter Taça Libertadores, Guarani, Guarani do Paraguai e Atlético Nacional às nove e meia da noite, também teremos eh Copa do Brasil, vamos ter Real Brasil enfrentando América do Rio Grande do Norte, vamos ter Uberlândia e Luverdense, eh São Raimundo de Roraima enfrentando o Cruzeiro, será que o Cruzeiro ganha? E o Boa Vista vai enfrentar o Goiás, Copa do Brasil, hoje também teremos Campeonato Paulista, Palmeiras e São Caetano, Palmeiras e São Caetano às sete horas da noite, são jogos que chamam atenção no dia de hoje. É a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, esse jogo é adiado da primeira rodada do Campeonato Paulista que ainda não se sabe se segue ou não, o Dória diz que vai seguir, mas o Ministério Público de São Paulo recomendou a Federação Paulista de Futebol paralisar o futebol no estado de São Paulo, mas o Dória, Dória é malandro, ele é santista, ele quer ver o jogo do Santos Pituano, por isso que não parou ainda, depois ele vai parar o jogo, depois vai parar o campeonato. Dória é malandro, espertão, Dória. Sobre o Barcelona, depois de treze anos seguidos, o Barcelona fica fora aí das quartas de final da Liga dos Campeões, que fase é do Barcelona, hein? E fase obscura. Você esqueceu de falar de um time do Rio de Janeiro aí, que entrou em campo ontem e ganhou. Qual? O Botafogo. O Botafogo não, eu só citei o placar aqui. Cinco a zero. Cinco a zero. Rapaz. Ah, mas é que não pode dar tanto, tanto espaço porque enfrentou o Motoclube. Motoclube, ó o nome do time, zero. Você ganhou, Ed. Você vai dar espaço pra isso, vamos exaltar aqui o Botafogo porque venceu o Motoclube. É, importante na história. Vai, fala aí pra mim, onde, de onde é esse time? Motoclube? Não faço ideia. Então. É do Pará, né? O Motoclube é do Pará. Ó, o Juliano falou que ainda bem que a rádio tá no YouTube, assim a gente não se assusta mais ao encontrar com vocês. Sem dúvidas. É. Por isso que a gente fala sempre. Procure no YouTube, procure no Facebook, procure. É. Antes de conhecer o Notoclube, você tem curiosidade, procura lá no Facebook, procura no Instagram. Isso. Você é mesmo então também, né, Juliano? Tô vendo sua foto que você é, você é o Brad Pitt, é. Abraço, Juliano, obrigado. Às vezes os ouvintes vêm com muita expectativa, né? E daí, a gente vê na cara de vocês, quando a expectativa vai pro, vai pro brejo, viu? Assusta. É jogar na luta. Mas eu imaginei que você era assim, 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 isso é normal. É, é normal, gente. É, já ouvimos muito isso, faz parte. Muito bem. Você ouviu as notícias do esporte aqui no Bom Dia Cidade. Oferecimento Expresso Paloma Excursões. Bom Dia Cidade. Oito horas do Doze Minutos. Bom Dia Cidade vai ficando por aqui. Volta amanhã, sete horas da manhã. O Anderson segue até meio-dia. Bom trabalho pra você, Anderson. Valeu, Cadu Freitas. Meio-dia, playlist noventa e oito no seu horário de almoço. Eu aguardo você, hein? Hoje é dia de TBT. Muito bem. Ah, esses TBTs românticos nessa rádio. Ai, a Alessandra Gonçalves. Falou. Prepara. Prepara. Prepara que hoje a programação vai tá especial, hein? Muito bem. Já sei que o Anderson deixou a programação, ó, top hoje. É. A gente vai aproveitar pra atender os ouvintes também com aquele TBT que não pode faltar. Na quinta-feira, então, já não falta na nossa programação. Então, na quinta-feira a gente traz mais ainda. Então, espero vocês aqui no Bom Dia noventa e oito. Qual velhinha cê quer ouvir hoje? Manda mensagem pra gente aí e participe. Muito bem. Bom trabalho pra você, Alessandra. Obrigada. Bom trabalho pra você, Anderson. Pessoal é coroa. Depois dessa, fiquem todos com Deus. Bom trabalho, pessoal do conversa aí, cê que tá descansando, bom descanso, ótimo, abençoado em quinta-feira, amanhã, sete horas da manhã, esse coroa aqui volta com vocês no Bom Dia Cidade. Ah, e sábado tem estreia do Top Hits, seis horas da tarde aqui na noventa e oito, tamo preparando já sábado, então tem estreia do Top Hits, a reestreia do Top Hits na noventa e oito, beleza? Forte abraço, Bom Dia Cidade volta amanhã às sete da amanhã. Você ouviu o Bom Dia Cidade de segunda a sábado das seis e cinquenta às oito horas.